Olha, o Ibama garantiu licença para a retomada da busca de petróleo e gás na Bacia Potiguar. A audiência teve como pleito licença de operação para a perfuração de dois poços no campo de Pitu, entre Itibaú e Areia Branca. Com previsão de investimentos de aproximadamente 3 bilhões de dólares nos próximos cinco anos, a retomada de atividades no Rio Grande do Norte em busca de petróleo e gás na área do campo de Pitu, Bacia Potiguar, teve mais uma etapa avançada. Em audiência, na manhã dessa terça-feira, dia 26, em Brasília, a governadora Fátima Bezerra teve a solicitação atendida pelo presidente do Ibama, Rodrigo Mendonça. A audiência teve como pleito a licença de operação para a perfuração de dois poços no campo de Pitu, denominados Pitu Oeste e Anhangá, localizados em águas profundas. De acordo com Fátima Bezerra, o parecer técnico e a minuta da licença do processo de licenciamento avançou e até sexta-feira desta semana deve sair através do Ibama. O processo de licenciamento em curso, margem equatorial, campo do Pitu, lá no Rio Grande do Norte, avançou conforme inclusive já tinha sido noticiado. A chamada APO, que é a licença de operação, foi realizada semana passada, foi um sucesso. E agora, até sexta-feira, deverá sair um parecer do Ibama no que diz respeito exatamente a questão do licenciamento. Coco Fonseca, coordenador de desenvolvimento energético, explica que há um novo ciclo econômico para o Rio Grande do Norte, na retomada do petróleo e gás. É um novo ciclo econômico, governador, é super importante a obtenção dessa licença, tanto a operação do parecer, inclusive, e a minuta da licença de operação também até sexta-feira. Vai ter um impacto gigantesco em relação à atividade petróleo e gás no estado. Será um novo ciclo econômico, focado principalmente com a retomada da atividade petróleo e gás no estado do Norte, como a Petrobras, trazendo principalmente novos investimentos. A sonda já teve, inclusive, a sonda que vai se deslocar, que está na Bacia de Santos, que vai se deslocar para o Rio Grande do Norte. Já teve, inclusive, a liberação da licença de limpeza da plataforma para o estado do Rio Grande do Norte, ela vai ser transferida. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos ter várias empresas satélites que trabalham justamente na operação dessa sonda, trabalhando, indo para o estado do Rio Grande do Norte com novas contratações, iniciando um novo ciclo econômico da atividade petróleo e gás. Legenda Adriana Zanotto